Música Bendize minha alma, bendize ao Senhor Bendize minha alma, bendize ao Senhor O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Ampara a viúva e o orfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Seão, o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Bendize minha alma, bendize ao Senhor Música Música Legenda Adriana Zanotto